oi hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o zíper em uma saia godê 3 metros em que não fica costura no meio ela é sem costura ok olha ela é uma saia é a costa da saia de um vestido de noiva é o fogo no vestido de noiva e vou fazer a abertura no centro das costas para descer com o zíper comece dobrando o tecido ao meio vem no meio do godeio você vai dobrar para depois começar o foco então começar assim passa passa o tecido faz um vinco dobra alfineta e nessa região onde você alfinetou vamos passar uma costura deixando um dedinho de distância da onde ficou o vinco do tecido essa costura ela vai na diagonal ali desmentindo a costura fazendo um acabamento aí vamos colocar o zíper nessa posição sempre respeitando ali aquele um dedinho que a gente deixou de largura é só posicionar o zíper eu vou usar um zíper invisível aqui pra isso vou trocar o pezinho da máquina com o pezinho um pouquinho mais fino aqui a gente vai dobrar o tule da saia ele é um tule shiny não um tule cristal dobrar ele porque eu não vou pegar o zíper não vai pegar no tule vai pegar só no setinho tá bom aqui eu tô trabalhando com a saia superior do tule shiny daí um tecido cetim e depois eu vou colocar o forro interno do vestido aqui eu já posicionei o zíper tá alfinetadinho e respeitando ali aquela costurinha que eu falei pra vocês que é onde vai encaixar a largura do zíper ó agora eu já troquei ali o pezinho tá um pezinho bem fininho é só abrir o zíper ali como eu estou mostrando olha é só abrir um pouquinho o zíper o dentinho do zíper e costurar normalmente ele vai dar o ponto bem na beiradinha lembrando que tem um pezinho de máquina próprio pra por zíper e que a costura fica muito mais rente ali dos dentinhos do zíper daí o acabamento fica perfeito aquele que quando você olha pro lado direito você só vê um risquinho de costura tá então esse pezinho aqui não faz esse estilo ele deixa um pouquinho longe aí vocês vão poder dar uma olhadinha ali que o zíper ainda fica aparecendo um pouco aqui eu já coloquei né até o final ali de um lado agora eu vou colocar o outro lado como eu tô costurando aqui só com uma mão e segurando o outro lado porque o meu suporte de câmera estragou eu costurei ali do avesso né com o tecido do lado de cima mas tá aí finalizando né vocês estão vendo aí que deu certinho a torturinha não fica franzido tá não fica enviesado não fica ondulado tá tá certinho olha ali aquela costura que a gente foi desmentindo que eu deixei um dedinho em cima tá certinho e com espacinho de nada pra passar a cabecinha do zíper né olha lá passando devagarzinho como eu tô só com uma mão eu vou ter que pausar o vídeo aí e recomeçar vocês vão ver aí que não é muito fácil mas vamos ver aí aí já puxei a cabecinha do zíper já dá pra ver o acabamento como que ficou olha lá o finalzinho do zíper ele fica bem certinho tá bom esse é o acabamento podem ver que fica bem retinha a tortura não fica enviesado não fica ondulado e é bem no centro do goleiro ok espero que essas dicas sejam úteis para vocês também qualquer dúvida deixe aí no comentário vou tentar responder todas vocês até o próximo vídeo bye